Olha, o Monitor das Secas divulgou nesta terça-feira o relatório dos meses de junho e julho. O documento revela que apenas os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina seguiam livres do fenômeno climático. Mas a seca ficou severa e afeta atualmente 15 estados das cinco regiões. O Amazonas lidera com 98% do seu território, atingido pela longa estiagem e a possibilidade de isolamento por falta de condições do transporte fluvial. Iranduba, Amazonas, barcos encalhados, casas que não flutuam mais. A água evapora com rapidez e os pescadores não escondem o drama que vivem. Todo mundo é sacrificado aqui quando seca. Sofre, nós sobe. Está secando bastante. Nós estamos com medo dessa seca que não foi como a outra do ano passado. A outra deu muito capim, muito mato-par, a gente não podia fazer mais nada aqui. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, os níveis de água começaram a cair no mês de junho. O Amazonas lidera a área total. Em julho, 98% do seu território estava seco. Pará, Mato Grosso, Minas Gerais e Bahia completam os cinco primeiros do ranking. Na área total, o fenômeno aumentou de quase 6 milhões para 7 milhões de quilômetros quadrados. Isso significa que 83% do território brasileiro sofrem com a estiagem prolongada. Em Manaus, o Rio Negro já está com 21 metros de profundidade. No mesmo período do ano passado, a menor marca registrada foi 24 metros. A expectativa dos pesquisadores era de que o fenômeno Laninha esfriasse as águas do Pacífico e trouxesse mais umidade para o norte do Brasil no segundo semestre deste ano. Mas o esfriamento ainda não aconteceu. E a falta de chuvas desde o ano passado complica ainda mais a situação de quem vive nesta região do país. Desde a seca histórica de 2023, os níveis dos rios estão com cotas reduzidas e a diminuição de água preocupa quem vive por aqui e depende da pesca e dos barcos. Está secando muito, cara. Está secando demais mesmo. Nessa época, agora fica ruim para nós. Nós moramos longe, né? Fica muito ruim para nós vir para pescar e ter que deixar as canoas na vigia. A gente tem que pagar a vigia para ficar as canoas. Fica complicado para nós essa situação nessa época. A gente tem que pagar a vigia para pescar e ter que deixar as canoas.